Como ministro de turismo, celebridade e deporte, eu estou fazendo uma infantilização. Eu estou no ministério, no ministério, eu estou no cartilheiro, no caso aqui, nossa base com celebridade, nossa base com turismo, nosso base com deporte. Eu também quero aproveitar um rato de deporte, mirando com deporte, eu gosto de negliçar por completo e último 8 anos aqui, abandonar completo, agora eu estou no parque, eu gosto de manter a fundação Lota para Deporte, então, lastimar que nós tínhamos 3 saque de lante, há um parque de maneira, um parque de aburibari, com uma mira no estado físico do parque, que para 8 anos largo, o parque aqui não aguardo a manter, o parque está em um estado ruim e malo, e depois a nossa base, nós queremos ter esse câmbio de deporte, nós queremos ter esse câmbio de manejo com Lota, que eu aguardo a manter, nós queremos ter esse câmbio de maneira, com a placa que eu aguardo a repartir, porque aí não está boa para a fundação Lota para Deporte, recebi mais placa, e bem, eu estou lá com a ONU da Broma, com o ano passado, vendeu 50 milhões de florins, então, está triste para constatar, com o Lota para Deporte, no ano passado, ano 2017, a gerar 50 milhões de florins, então, o deputista não está 2.5, então, eu vou ter a mira, com a maioria, que é completo no deputivo, está em estado de decadência, se nós não se pôr em ênfase, ele vai ter o contrato que tem, tem no ano de 2026, de maneira mais, não se acaba, se nós está a renegociar esse aqui, ou, nós vamos ter que ver o contrato, é a meta final, para deporte, é o first share, para deporte, é o que tem direito, para nós subsidiar, toda a fundição, segundo o desejo, para nós manter, toda a facilidade no deputivo, para não vai ter um estado físico, maneira de caso, no parque de Aburibari, maneira de caso, na França de Figueroa, maneira de caso, de Arma Próspera Trinidade, com uma reunião, com a Arroba, seu futebol bom, e na Abissame, com a gente também, tem um estado, um pouco crítico, que a gente, a tribuna, praticamente, a ordem africana, tribuna, não pode usar, mas, que a gente, a estadião, também, vai ter uma renovação, completa, e para boas, as situações aqui, não vai ter de fundo, e a fundo, não tem, não vai ter de fundo, nem momento aqui, não te aguardam, repartir, de maneira que deve ser, pois é a nossa comissão, com um dia, promete, deixando, tal, ou, para resolver, junto com o comissário, de Loto para Deportes, se, a maneira de fazer, há uma ainda, gestão, e caso, o ordo, está em corte, e o corte, dentro, em minha mão, de diretiva, que o ordo, apontou, para o governo, anterior, não quer, pôr na função, na disponibilidade, de aministrar, algo, com a gente, lamentar profundamente, passou, hora de encâmbio, de goberna, é processo, natural, está com, em minha mão, de diretiva, que o ordo, apontou, para o governo, saliente, está entregando, função, e está donando, é função, aqui, na, é goberna, para o senhor, e goberna, novo, apontar, sou membro, de confiança, sou membro, novo, de caso, aqui, em minha mão, de junto, diretiva, de Loto para Deportes, para, 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 entramar, um caso, para sonar, aquele, que o ordo, não dá para, vida, largo, que, menos, está convencido, com a sentença, no sal, na nosso favor, para, assinar, donar, nosso espaço, para, nós, por apontar, nós, mesmo, na de junto, diretiva, para, assinar, nós, por riba, nosso manejo, e ter esse caminho, de verdade, para Deportes.